Nossas diferenças Às vezes bate bem na nossa cara Sem pedir licença As nossas noites se tornou mais complicadas Não para pra conversar Sempre quer recuar Não tem mais jeito Nossos defeitos não dá pra solucionar Talvez Nosso lance ainda dê pra salvar Sei lá Eu facilito e você quer complicar Por que será que você quer me enlouquecer? Pagar pra ver quem se arrepende Quem corre atrás Depois que perde é Tarde demais Por que será que você quer me enlouquecer? Pagar pra ver quem se arrepende Quem corre atrás Depois que perde é Tarde demais Flexível Outro nível Invencível Dificuldade de viver no coração Que não tinha espaço pra um amor cabível Por que? Por que? Por que será que você quer me enlouquecer? Pagar pra ver quem se arrepende Quem corre atrás Depois que perde é Tarde demais Depois que perde é Tarde demais 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 Tarde demais Tarde demais Tarde demais